Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! Galerinha, faz um tempo aí que eu não trago vídeo pra vocês aí no canal e hoje então vamos voltar aí definitivamente a postar vídeos. O vídeo de hoje, galera, é um guiazinho aí, algumas dicas pra se jogar Erangel aí, o mapa que foi esquecido do PUBG depois do lançamento de Miramar e Sunrock. Mentiras, tem muitos players que ainda jogam Erangel. É um dos meus mapas favoritos de ficar jogando, mas então vamos lá, eu preparei pra vocês aqui algumas dicas que realmente ajudam muito em sua gameplay do Erangel. Vamos nessa! Então galera, pra começar falando aqui sobre a primeira dica do mapa Erangel, a gente sabe que Erangel é um mapa muito aberto e tem 100 players. Quando a gente compara o Erangel com o Sunrock, por exemplo, ele é 4 vezes maior que o Sunrock, o que significa que é muito mais difícil de você encontrar jogadores no Erangel do que no Sunrock. Na verdade é, teoricamente, 4 vezes mais difícil. A gente sabe também que o Erangel é muito mais aberto que o Sunrock, o Erangel tem muito mais campos abertos e não tem tanta mata densa assim como em Sunrock. A partir daí então, se você sabe disso, é lógico que você não vai poder jogar da mesma maneira que joga em Sunrock. Se você tá acostumado a ficar jogando em Sunrock lá no mapa pequenininho, matando todo mundo lá, indo na multidão matando todo mundo, você tem que saber que não é assim que se faz em Erangel. Erangel costuma ser assim, na verdade, no início de jogos, se você cai base ou escola. Se não, quase nunca vai acontecer situações de brigas pra tudo que é lado e tiro pra tudo que é lado. Como vocês podem estar vendo nessa cena, galera, eu me aproveito, né, tanto me aproveitar da situação ali, olho o mapa e fico analisando por alguns instantes aonde eu poderia ir. Até então tomar a decisão que Poliana ali naquelas casinhas seria um dos melhores spots pra eu estar ficando nessa situação ali. Como vocês podem estar vendo, tinha 21 vivos e o que eu decidi foi tentar me engrenhar lá naquelas casinhas de Poliana, pois é um mapa muito aberto e ali seria um bom local pra mim ficar olhando todo o lado do mapa. Eu tava também na borda do círculo, o que me ajuda não tomar tiro de um lado, né, pois eu só vou ver os jogadores que estão pra dentro do círculo. Essa é outra dica também pra jogar em Erangel, que é um mapa aberto, né, você ficar mais próximo das bordas do círculo ali do gás. Depois que eu chego aonde eu gostaria de chegar ali, que era o spot que eu tinha marcado, eu começo a visualizar, então, ver se eu encontro os tiros que eu estou ouvindo e os barulhos que eu estou escutando, até que então eu vejo ali que tem um morro, né, tem uma elevação ali e seria um spot, no caso, um pouquinho melhor do que eu estaria. Logo, eu então percebo que vou ter que tomar muito cuidado daquela posição, porque estaria em vantagem sobre mim. E já nesse momento, então, que eu percebo isso, eu não tenho como subir lá doidado, porque senão eu vou começar a tomar tiros de todos os outros lados. Nesse momento do jogo, já tem 13 pessoas vivas e é um número pequeno, né, 8 pessoas a menos, só daquela minha caminhada dali de cima, né, das pedras que eu tava camperando até esse spot que eu decidi vir. Nesse momento de jogo, vai estar todo mundo olhando pra tudo que é lado, mirando de sniper, tudo full equipado como eu tava, né, eu tava de AWM aí com uma M16 e full 3, né, mochila, capacete e colete 3. No caso, tá todo mundo equipado já nesse momento do jogo, mirando pra todo mundo, ou seja, se você toma uma decisão, é muito difícil você voltar atrás pra refazer essa decisão. Quando eu tomei a decisão de descer ali naquelas casinhas porque eu ia ficar melhor posicionado, eu percebi que não foi a melhor decisão que eu tomei. Logo, você tem que agir de acordo com a situação que você tá aí, ou seja, eu falei, falei, falei e não dei dica nenhuma até agora. A segunda dica é, se você errar em Erangel, é muito difícil de você consertar o erro, porque vejam bem, olhem o que eu fiz. Eu percebi que não tinha feito a melhor coisa descendo por aquelas casinhas, porque tinha um morro que facilmente conseguiria me ver e me dar tiro de sniper, me dar tiro com uma 4x facilmente. Então o que eu fiz? Eu tentei ir mais a fundo naquelas casas e me engrenar um pouco mais pra dentro da cidadezinha, ainda me escondendo, pra que aquele morro não tivesse mais essa vantagem sobre mim. Ou seja, resumindo, ao invés de eu tentar subir aquela colina pra ficar melhor posicionado, não, eu vou me esconder daquela colina, vou pegar outro rumo, pra que eu consiga depois pegar essa colina mais facilmente, entendeu? Se eu fosse subir aquela colina rapidão ali, adoidado, eu tenho certeza absoluta que alguém ia me ver. E olhem o que aconteceu no vídeo. Exatamente, eu fui tentar subir a colina. Mas claro, fui lá, dei tiro no cara que eu vi. Sem eu saber, um outro cara ouviu esses tiros e começou a me perseguir ali por trás das casinhas. Se eu não tivesse tido a ideia de subir a colina, eu ia ficar ali por aquela região, tendo atenção a todos os meus lados e provavelmente não ia ter morrido. Assim, eu fui tentar subir a colina, vi um cara, tentei matar, me ouviram e me mataram ali também, porque eu nubei ali, errei os tiros, tá? Até porque eu tava com uma 2x pra uma distância que não era pra se usar uma 2x, e aí eu acabei morrendo. Agora vamos para a terceira dica, galera, aqui a nossa terceira dica. A gente vai mexer na nossa interface aqui do nosso personagem, a gente vai modificar o nosso personagem. E pra isso é o seguinte, galera, é nada mais nada menos que comprar aí algumas coisas baratas aí da Steam, tá? Coisas de centavos aí, umas camisetas de centavos, aqui umas botas de centavos, umas calças também, né? Que custam pouco. E pra quê, galera? Pra gente ficar o mais verde possível. Aqui no meu caso eu tenho algumas roupas aqui da Twitch que eu ganhei, algumas coisinhas compradas também. Tá, ele tá dando loading aqui. E o que acontece, galera, aqui eu botei aqui um setup, aqui umas roupas que mais parecem, assim, um tom de verde, assim, pra confundir o inimigo na hora que você tá jogando no mapa aí do Erangel. No caso aqui, galera, o que a gente pode fazer? Se você vai jogar, assim, com uma blusa vermelha, uma calça, por exemplo, branca, mano, sem esse casaco aqui, eu não recomendo nada você fazer isso, tá, galera? Por exemplo, você ir jogar o meu Erangel, assim, com um casacão preto, um casacão vermelho, quer dizer, eu não recomendaria você jogar o Erangel dessa forma, assim. Você vai parecer um pontinho vermelho correndo lá no fundo, e sim, as cores diferenciam muito os inimigos no mapa. Então, galera, uma dica aqui é coloque umas roupas aí que você consiga se camuflar. O que que eu digo? Mano, coloca essa calça aqui baratinha. Acredito que assim ou da maneira que eu tava antes, são umas... É uma boa camuflagem, tá, até com a outra calça que eu tinha colocado, acho que era essa daqui. Isso até fica bom com essa calça aqui também. E eu realmente recomendo vocês aí a estarem fazendo isso, tá, e não se importando muito aí com as outras skins que você joga, tá, galera? Skin não muda muita coisa, não. Você bota um chapéu aí, uma touca, você já vai ter que tá trocando no meio do jogo, por causa que você vai equipar um capacete. Então, essa é a dica 3. Outro ponto muito importante pra dica 3 é o uso do guile, mano, exatamente. Se você encontrar um guile, um uniforme guile lá, ou todo cheio de folha lá, que você fica camufladão, cheio de folha, usa aquela roupa mesmo, galera, sem medo. O mapa Erangel é o melhor mapa pra você tá usando guile e tá conseguindo se esconder dos inimigos. Se você botar um guile em Miramar, mano, não vai mudar bosta nenhuma. Você não vai conseguir se esconder mais, não vai conseguir fazer nada melhor. O guile não vai te ajudar em nada em Miramar, mas no Erangel, galera, faz realmente a diferença. Outra dica que pode ser meio besta pra algumas pessoas, pra outras é muito importante fazer, e eu vejo muita gente fazendo isso errado, que é o manuseio do loot. O Erangel em Miramar não tem tanto loot assim quanto o Sunrock. Você não vai ficar encontrando uma R em cada canto do mapa. Você não vai ficar encontrando uma R em cada banheirinho que tem numa casa. Ou seja, a melhor coisa pra você fazer num mapa que não tem muito loot, tá? Essa dica vale tanto pra Miramar quanto pra Erangel. É você, ao invés de ficar tentando lootear o jogo inteiro, eu recomendo muito você pegar uma arma e já tentar ofensivar pra cima do inimigo. Porque o que acontece? No início do jogo, como tem pouca arma o mapa, quem pega a R de primeira é muito raro. Não é todo mundo que pega uma R de primeira ali e já sai matando em qualquer lugar. A não ser se você cair escola ou base militar. Aí sim é mais fácil de você encontrar. Mas vamos a esse caso. Você cai em Milta. Em Milta é muito difícil você encontrar uma R de primeira. Aí você cai lá e acha uma Uzi. O que eu recomendaria você fazer é sair dali e matar os caras com essa Uzi aí, pra que aí você roube os itens que ele encontrou. Pensa, você vai estar de Uzi, o outro cara, pode ser que vai estar com uma R, mas não vamos contar com isso. Se você matar ele, você vai ter todo o magic kit que ele achou, todas as munições, você vai ter o loot dele inteiro. Ou seja, pega uma arma e tenta ofensivar pra alguém logo do início, tá? Se você morrer no início, não demora muito pra você iniciar outra partida. Não muda muito. O que muda no PUBG é você morrer depois de ter ficado 20, 15 minutos, 30 minutos jogando, entendeu? Não se você morrer no início. É como dizem naquela frase. O homem que não tem nada a perder, não tem medo de nada. Porque se ele fizer alguma coisa, ele não vai perder nada com aquilo. Se você tá no início do jogo, você vai ter perdido muito pouco se você morrer. Então, tenta matar o cara e pegar o loot dele logo no início, tá? Agora, se você estiver em Sunrock, é muito mais vantajoso você ficar lootando e tentar ficar escondido até o fim do jogo. Justamente porque lá você vai achar uma R muito fácil e vai poder ficar até o fim do jogo e matar os caras. Então, galera, essas foram aí as quatro dicas que eu tinha preparado pra vocês aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer situações aí pra cada dica aí, pra mostrar um pouco pra vocês aí, entre as duas primeiras dicas também, né? Tentei botar em algumas situações pra vocês terem exemplos reais, né? De como funciona o PUBG, né? Se eu tivesse tomado tal decisão, se eu tivesse feito tal coisa, eu poderia ter ganho o jogo. E é sempre isso que acontece. Então, se você ir praticando isso, você vai realmente melhorar no jogo e vai evoluir. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, assista meus outros vídeos aí que tem vídeo pra caralho de PUBG. Vai sair mais vídeo ainda de PUBG, galera. Vai sair uns vlogs. E é isso aí, mano. Eu já vou indo. Um grande abraço. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.